E salve, salve galera! Breezy aqui na área trazendo mais um vídeo do iFootball 2023 Mobile para você. E nesse vídeo galera, vou trazer uma gameplay com a formação que eu trouxe no último vídeo, né? Mostrando como montar, fazer a montagem de elenco, né? E agora chegou a hora da verdade, né? Ver como ela se sai em campo na gameplay, beleza? Vamos ver aqui o adversário, a gente já encontrou um adversário. Vamos ver como o time veio pra essa partida. Todo mundo veio bem, hein? Todo mundo veio saudável. Sam Maximan tá pedindo pra jogar no segundo tempo. Ali o Sam Maximan, o Haaland, o Calvo Phillips e o Tanganga ali. Prontos pra nos ajudar no segundo tempo. Vamos ver aqui o nosso uniforme. A gente tá com esse padrão aqui da França. Ele joga de vermelho, a gente joga de branco e azul. Vamos ver o time aqui do adversário. Partida online, ó, ele tá com a formação igual a nossa. Vai ser interessante esse confronto, né? Pra ver como se comporta as duas formações. Ele vem ali com o Oblak, pegou com o D, né? Contrato selecionado, Tonali. É, time bem bacana, bem equilibrado. Gostei, banco de reserva também. Bem equilibrado. Bom time, hein? Vai ser um bom jogo. Bora lá pra partida, galera. Não vou fazer cortes aqui pra gente ver essa gameplay completinha com essa formação, beleza? Espero que vocês curtam aí, galera. No último vídeo aí, quem tá com curiosidade pra saber as dicas que eu dei, né? Pra montar o time ideal pra essa formação. É só aí no último vídeo aí, né? Que tem essa formação, beleza? Bora lá pra gameplay. E vai rolar a bola. Mbappé deu a saída de bola. Casimiro tentou no sonal do Marco Lorenti, fez o corte. Já vim ali com o Ketelari. Olha aí. Anversário bem agressivo no começo de jogo. Mbappé abriu no som. Boa recuperação. Boa recuperação. E tentou o passe, fez o corte. Kroch. Tentou o passe. Rüdiger é soberana ali na zaga. Deboll. Fogou a bola. É, não esperava encontrar um adversário com essa formação. Ele tá espelhando aqui o nosso time. Sonaldo foi desarmado. E aí? Aliás, Schüller. O time tá... O time tá bem truncado aqui. Vamos ver. Casimiro tentou o passe. Boa. Olha o bala de bola do Casé. Só rir o mim. Já passou o som. Vai tentar o chute. O Escoz bateu pro gol. Defendeu o goleiro. Tira a zaga de qualquer jeito. Vai ter a Chile. Falta. O Gui mandou seguir. O que é isso, professor? Me prejudicou ali, hein? Com o D. Bora. Bora. Cadê? Quem se apresenta? Boa bola. Foda, hein? Vem no Mbappé. Vai pro Lorente. Aí. Bora, Rüdiger. Boa, Casé. Boa, Rüdiger. Vamos. Mbappé já tá pedindo. Olha aí. Ô, boa bola. Mbappé. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Kylian Mbappé roubou a bola. Com uma flecha ali. Saiu na cara do gol. Abriu o placar. É uma formação bem compacta, né? Eu tô sentindo falta de uma aproximação melhor dos jogadores. Mas, estamos se virando aqui, né? Eu, no final do vídeo, eu vou citar os pontos negativos e positivos dessa formação ao fim do jogo, tá? Meu adversário tentando o kick-off. Casemiro roubou. Boa bola. Bappé. 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 Kondé desarmou. Que isso? Kondé monstro. Kondé. 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 Nossa. Ele foi esperto. Ele me enganou, hein? Ele fingiu que ia e ficou. Boa. Vamos, Rodriguez. Isso. Não. Aí não, meu time. Vamos. Monstro, Paul Scouse. O que eu falei? Quando a montagem de elenco. Paul Scouse é muito bom, cara. Ajuda na marcação. Ataca. É aquele MLG completasso, galera. Bora lá pro segundo tempo. Estamos vencendo por 1x0. Kondé. Mbappé. Vamos ver. Casemiro roubou. Belo passe. Mbappé. Abriu no som. O som já driblou aqui. Passou como quis. Levantamento. Olha aí. 2x0. Golaço. Do menino. Kylia Mbappé. Three. Zero. One. 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 Two. Two. One. One. Three. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí